Música Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo E se sou professor este mundo pro aluno eu revelo Com um lápis na mão eu escrevo uma linda história E acredito no ser que vai em busca da sua vitória Se um pinguinho de sonho cai no coração de um menino Num instante imagina uma linda poesia soar aqui E cantando doces palavras que nasceram no coração Transbordando o sentimento que se ouve nessa canção Como uma aquarela, cores lindas, belas É tão bonito sorrir e sonhar Entre as folhas e um caderno Uma história para contar tudo em volta É tão bonito que se ouve nessa canção É tão bonito que se ouve nessa canção